Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Elite. Eu sou o Boto. Mais uma vez. Tá igualzinho. É por estar na Elite. É assim mesmo. Eu sou o Boto. E hoje a gente tá numa lenda que vamos ver se essa pessoinha é braba. O que você acha, Lombardi? Eu? Estamos fazendo certo? Não. Estamos fazendo certo? Acho que sim. Bom, galera, só pra refrescar um pouco a memória de vocês, vocês sabem que os vídeos passados aí, o anão tomou a própria decisão deles. A gente já conversou sobre isso. É que você tomou a decisão de ir buscar a boca de dragão e escolher uma lenda. Ele escolheu uma lenda e inclusive tava esse rapazinho aqui junto, né? E o que que, mano, vocês foram na casa do mal, vocês sabem que não é proibido, né? Então, ele chegou em mim e pediu, me leva numa lenda, me leva numa lenda, quero essa lenda, quero essa lenda, quero essa lenda. Falei, irmão, eu não gosto naquela lenda. Irmão, eu não gosto naquela lenda. Ah, mas me leve e tal. Falei, vou te levar, vou te apresentar a lenda. Eu sempre tô com a minha arma. Certo. Meu colete, perfeito. Certo. Pra mim, ele tava com o colete dele e mais nada. Chegamos no caminho, conversamos e tal, conversamos, aquela conversinha de caçador de lenda, né? Falando o mal dos outros, mas tá bom? Sim. Aí chegamos na lenda, falei, ó, essa aqui é a lenda e tal. Eu mostrei pra ele, pulamos pra dentro da lenda. Certo. Veja bem. Pulamos pra dentro da lenda e tô ali mostrando pra ele. Falei, ó, não vamos entrar porque a gente só tá sozinho em dois e é perigoso. Se a gente entra nessa casa, alguma coisa tá com a gente, não tem problema. Nem telefone tem pra gente falar com ninguém. Tá, não, mas vamos resumir. O que que aconteceu, Gu? Esse mazarento aqui, vamos falar assim, levou a boca de dragão escondida no carro. Tá, e aí, Anão, o que você veio a falar? Ah, eu levei, né, com café sujeito. Quem te mandou? Né? Hã? Mandar levar uma arma pra mim. Quem mandou? Quem mandou? Hã? Quem mandou? Foi o outro e o Gu? Eu, o senhor, então, na lenda? Não, tu falou assim, ó, calma, pega o colete e... Eu falei isso? Hã? Eu falei isso? Você jura por Deus que eu falei isso? Aí, bota de nome de Deus. Não, é então, mas você aí por isso? Você jura por Deus? Cara, eu não juro por Deus, não. Tu sabe que eu não falei isso, Anão. Você tá mentindo, isso é feio. Tá, mas eu tô sumindo do erro. Tá, aqui, ó, mas eu tô sumindo do erro. Tá, ok, ok. Então, fechou. Eu só não quero mentira. Fala assim, Calves. Não, cara, eu vi as armas ali. Como eu acompanho o canal, sempre vendo vocês com as armas, eu achei que eu poderia pegar a arma. Isso. Não tem a minha ainda. Tipo assim, ó, vou pegar uma aqui pra me proteger, porque, como o Gu falou, né, essa lenda que a gente foi é louca mesmo. É pesadíssima. Aí o povo tá achando que eu tô indo em cima dele por causa que eu mandei ele levar a arma. Não mandei. Não é isso. Não mandei. Eu levei, porque eu falei tanto no vídeo lá, né, no que a gente foi lá, eu falei que teve uma surpresa, né. Tá, mas, bom, assumiu o erro. Assumiu o erro. Bom, assumiu o erro. Fechou. É isso. Só que é o seguinte, família. Só que é o seguinte, família. A galera pediu ali, ah, tem uma punição. Você viu, você viu que o Lomba tava junto, vocês viram que eu não quis te mandar embora. Você viu que o Renato falou. O Boto, ele tem o total direito de mandar você embora. Só que eu também errei, cara. E seria um erro meu também mandar você embora porque você... Você errou, porque eu já errei muitas vezes. Ah, quem que nunca errou? Todo mundo já errou, né, Lomba? Então é o seguinte, mano. Eu, hoje, trouxe você pra um teste. É um teste. A gente conversou isso, tá? Não quero que você leve esse teste por, ah, eles tão fazendo isso comigo pra mim... Não entenda como uma punição. Uma punição. Isso. Como um treinamento. Como um treinamento pra você. Só que hoje... Opa. Aqui é normal, mano. Ó, só que hoje, 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 você vai sem arma, por isso que você tá desarmado. Ele tá desarmado, ué. Sim. Ele não queria, né, que ser um brabão. Hoje, galera, vou mostrar onde que nós estamos. Pega o foco, Aligu. Ah, não. Seguinte, você sabe onde que nós estamos hoje? Não, não sei. Não tenho nem ideia. Não faço a mínima ideia, velho. Ó, tem certeza que não sabe onde que é? Mano, tem certeza. É difícil, né, o cara saber, né? Porque na lenda, na câmera é uma coisa, né, Loba? É, no vídeo é uma coisa. Mas, vai indo pra frente que eu vou te falar. Nós estamos exatamente na entrada da primeira lenda do Renato. Gu, você, que é um dos caras mais antigos do canal, qual que foi a primeira lenda do Renato? Corpo seco. Corpo seco. E, exatamente, nós estamos... Ah, querendo morrer já. Nós estamos aqui na entrada do Corpo seco. Calma, não, calma. Vem pra cá. Onde você vai? Vai chegar a tua vez de ir pra lá. E aí, o que você tem a falar? Nervoso, né? Complicado, né? É, né, né? Desarmado. Eu vou... Ô, Gu, puxa aí pra dar um foco lá. Ô, Calvin, agora você tá sendo... É... Ó lá. Ó, agora você tá sendo... Apaga essa luz, Gu, só pra ver como é que... Ó aí. Ó o breu que é. Pode encender. Ó, então, Calvin, você agora... Você tá sendo avaliado. Agora é uma lenda real mesmo. Não que as outras não sejam. Mas é que agora é a noite, velho. Você quer ser um caçador de lenda, não quer? Quer. Então, você fez coisa que não devia, não entenda como punição. Mas eu quero que você reflita. Porque eu tive que aprender da pior maneira. Sim. Eu sofri muito com rage, com gente falando mal de mim e dos erros que eu fazia. Então eu tô aprendendo a me controlar mais. Pode ver que eu não tô fazendo mais erro. E assim, eu quero com você. Porque você... Eu trouxe. Eu sou o responsável por você. Tá? Então é o seguinte, mano. Loba. Traz o equipamento dele. Tá aqui. Ó. Você não vai de lanterna, né? Iluminação. Só que tem um porém, tá? Você cuidado. Você... Calma, calma, calma. É. Você vai sozinho? Sim. A gente vai ficar aqui te aguardando. Eu tenho... Só que tem um... A missão é ir e voltar. É. Você viu os teus equipamentos? Vi. O que que é? Só uma tocha. Por quê? Porque você tem que aprender a não pegar equipamentos que não é pra lenda ou que não é pra levar. Então esse hoje vai ter o equipamento. O Loba preparou uma tocha aqui pra você. E é o seguinte, mano. Tem uma coisa mais louca ainda, Gu. Fala comigo. A parada mais louca é que é o seguinte. Você tem que ir até o final, né? Até o final. Voltar. Só que é uma tocha, mano. Ela pode apagar em qualquer momento. Então vai depender de você ter luz ou não, entendeu? É perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. Mas por isso vai ter erro. Eu, o Gu aqui, o Loba aqui. E qualquer sinal, você... A gente tem um grito que é o SOS. A hora que tá gritar SOS, a gente vai pra lá, tá? A gente vai pra quê que foi? Já. Tá cabreiro, né? Então é o seguinte. Quando você gritar SOS, a gente vai atrás de você, porque... Mas não usa SOS pra brincadeira, tá? É um sinal que a gente tem. E é isso aí, mano. Eu quero que você vá. Eu quero que você sinta a lenda. É a primeira lenda do Renato. Não é uma punição, lembra. Não é uma punição. Não é, não é. Isso aqui é um teste que você ainda não tá firme no Elite. Você ainda não passou em todos os testes. Além desse, tem outro. Né, Bo? Sim, muito. Esse daqui é um deles só que você vai passar. Você tá um mês aqui só, Calme. Um mês. Um mês e já tá aprontando. Hoje faz um mês que tu for lá em casa. Lá, tipo, nós fomos na primeira lenda com vocês. Certo. Hoje faz um mês. Aí depois eu fiquei esperando o Renato vir buscar. Tá, é o seguinte, Calvinho. O Lomba vai te preparar. Galera, o Calvinho vai ser preparado aqui. E você topa? Você vai ir? Topo, topo. Então fechou. É isso aí, galera. Não é uma lenda. Prepara ali, Lomba. Ó, galera. Não é uma lenda tão fácil, tá? Que nem eu falei pra vocês. Aqui é a primeira lenda do Renato Garcia, né? Que é o nosso líder. E, mano, é a lenda do Corpo Seco, mano. Tá? É uma lenda que faz muito tempo que eu não venho. Que os elites não vêm. Até mesmo o Renato não tá vindo. Tá? Não sei como está. Não sei o que ele vai encontrar aí. E é isso, mano. Vamos preparar um anão aí. Estão preparando as GoPro. Outra coisa, galera. Seguinte. Você vai ver muito, muito, muito árvore quebrada. Por quê? Pedaços de fita. De que que foi? Não, não. Só. Ó. É, mano. É aqui. Sim, aqui é assim. Ó. Você vai ver. Você vai ver muita coisa, Calvinho. Pano pendurado em árvore. Porque aqui os caras vêm caçar. Pra não se perder, eles amarram isso nas árvore pra voltar. Entendeu? Sim. Então presta atenção em tudo. Fechou então, Calvinho? Fechou. Então é nóis, papai. Tá contigo. Vamos embora. Ó. O Lomba já tá preparando a tocha. Anão. Essa tocha vai durar um certo tempo, tá? É o tempo que você tem pra... Ó, tá de tiara? Fechou? Vai. Tá indo aqui. Só vira pra frente aí. Arruma aí. Ó. O anão vai indo. O anão já vai indo. Ó. Eu vou apagar a minha iluminação aqui pra ver, ó. Ó. Tá bem clarinho. Tá bem clarinho. Ah não, então tá contigo, véi. Fechou. Vamos embora. Caramba. Eu vou apagar a minha iluminação aqui pra ver. Seção da Paz. Seção da Paz. Seção da Paz. Seção da Paz.